Bonjour, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Aconteceu Le Faroff du Con, ou Festival du Con, do dia 14 de maio até o dia 25 de maio, gente. Foram muitos dias de festival e é a primeira vez que eu falo deste festival aqui no canal e eu estou muito empolgado porque temos muitos, mas muitos, mas muitos looks para comentar. Além de muitos dias de festival, a lista de pessoas que passaram pelo tapete vermelho também foi enorme. Muita gente achando que foi até mais gente do que deveria estar lá, né? Do nada brotavam as brasileiras ru, né Rapacalima? E análises de look e muitos comentários inteligentes e perspicazes, você vê aqui comigo, Breno Moreru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupau, que sou arroba Breno Moreru em todas as redes sociais. Gente, quando eu falo isso, é porque em todas as redes, Instagram, TikTok, Twitter, é Breno Moreru, além do YouTube, claro. Porque tem gente que fala assim, ah, é Breno, não sei o que, não sei o que lá, mas não me segue? Como que você gosta do meu trabalho se você não apoia o meu trabalho? Sem querer reclamar com você que já segue, né? Mas enfim, infelizmente, às vezes, os justos pagam pelos pecadores. E eu já quero começar, gente, lá em cima, lá no Farof do Con, Thaís Arraujô Belissima. Para fins de agilizar esse vídeo e a organização, eu não vou citar todas as marcas de quem vestiu quem, não. Mas esse vestido estava escultural. O que eu vejo aqui, eu tenho imaginação muito fértil, né, gente? Eu vejo um coral que fez amor com uma concha. E aí virou um concho coral. Porque o movimento que o vestido tem, tipo, é um recorte muito diferente do que eu tô acostumado a ver. Que todo mundo tá acostumado a ver. Essa coisa meio coral, só que aí vem nesse tom perolado. E aí tem umas... Umas estrias, assim, no vestido. Nossa, eu achei muito bonito. E eu acho essa gola fechada aqui tão chique, tão cana. Se bem que o cana não foi tão chique esse ano, né? Porque diz que tava 1.500 euros o ingresso, gente. Pra quem tem dinheiro, isso não é nada. Eu acho nada. 1.500 euros. Era o salário que eu ganhava quando eu morava na Europa. Essa brasileira faz sentido estar lá no tapete vermelho de cana. Gostou? Eu fiquei meia hora... Mentira, eu fiquei 30 segundos treinando assim. Cana. Cana. Outra brasileira que também foi a brilhantar esse tapete vermelho. Que também faz sentido ela estar lá. Alessandra Ambrósio. Nossa eterna angel, né? Eu achei um bom desfile para a festa de formatura de um adolescente que tá se formando. É uma mãe chique. Mas é também aquela mãe que chega na festa de formatura pra falar assim. Chegou a mãe das mães. Você mãe, categoria C. Eu sou a categoria A+. Isso quer dizer que ela tava básica, gente. E assim, tem uma peculiaridade também no festival de cana. É que é um tapete vermelho de dia, né? Então perde um pouco do glamour da noite. Já nesse outro, eu acho que a Alessandra entregou tudo e mais um pouco. É um vestido simples. É. Mas você tá vendo que tá de dia? E tem uma diferença. Sem se contar que tem lacinho. Pra mim, amarrou. Eu amei esse look. Achei o detalhe do lacinho elegantérrimo. Além do mais, tá em preto. Quando o lacinho tá de preto, eu acho bem chique. A gente vê só uma pitadinha do pé dela. Gosto. Achei a cor do vestido muito bonita. Porque não é nem aquele rosa infantil demais. E nem aquele rosa forte demais. Que deixa a roupa barata. É rosa pra quem sabe usar. E fica com cara de adulta. Não como criança. Aí, no meio aqui, a gente vai ver que tem uns looks misturados, tá? Porque teve um baile de gala da ANFAR. Que é a Fundação Americana para a Pesquisa da AIDS. E aí, hoje em dia, é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada ao apoio à pesquisa sobre a AIDS. A prevenção do HIV, a educação, para o tratamento e a defesa de políticas públicas relacionadas com a AIDS. Nossa! E uma das fundadoras é a Elizabeth Taylor. Agora sim, né? Tem tudo a ver. É por isso que tem uma festa de gala deles, né? Elizabeth Taylor era tudo sobre glamour. Aí temos a Cher com roupinha de ficar em casa mesmo, tá, gente? Um pretinho básico, um casaquinho peludo. Eu não sei, eu acho a Cher de cabelo preto muito mortícia, Adam. Você não acha, não? A gente esperava mais. A farrofa do cana teve muitos altos e baixos. A Elsa Rosk, que é uma modelo sueca, eu achei que ela foi um ponto alto. Eu achei elegantérrimo o vestido dela. Tava até demais, né? Para a farrofa do cana. Mas, ainda assim, tem uma pluma, um balonê de ombro. Uma luva preta. Uma bolsa que parece de selinho, sabe? Bolsa de selinho de latinha. E a saia básica, né? O vestido todo amassado, né? Nem para passar um... Aquele ferrinho de vapor já dava, né? Se bem que agora, quando você começa a olhar a costura aqui do vestido, vai dando uma gastura, né? E eu acho... Eu, Breno, acho. Vê se você concorda comigo. Que tá faltando uma cauda aqui. Que tem uma cauda tão bonita que cai atrás, nas costas dela. O cabelo eu gosto, tá? Grita assim, ó. A Maria Clara faz 15 anos. Gosto da cara de nojenta. Esse, pra mim, foi... Assim, tirando o acabamento da saia do vestido. É um dos meus looks favoritos. Nossa, eu amo isso. A Raid Klum, gente, foi vestida de esponja de banho, né? Meu Deus do céu. Eu achei pavoroso. Isso horroroso. Sabe por quê? Primeiro, tá num tom muito parecido com o da pele dela. Raid, eu te amo. Eu amo divas caricatas. Mas esse vestido não tem forma nenhuma. Parece que tá só em cima do seu corpo. E a filha dela, gente... Que vestido feio, né? Combinou saída de praia com esponja preta de tomar banho. Essa luva de striper, pra que esses dedos de fora e só pegando aqui, ó, no dedo do meio? Pra quê, minha filha? Cabelo preto escuro tá na moda, gente? Por favor, que vire, então... Que caia em desuso. Porque isso tá muito feio. Aí, tá vendo, ó? Você vê, gente, muito chique, muito chique. Isabelle Fontana. Parece que ela não terminou de se vestir, sabe? Tá um cabelinho, assim, batidinho, normal, né? Só deu uma amassadinha, assim, no cabelo, ó. Passou um creminho, falou assim, ah, botou um batom, um bom olho básico. Ai, gente. Ó, isso pra mim é base de armadura de garotas, né? Que aí bota um saião de cota de malha, sabe? Cota de ferro. E vai pra batalha. Às vezes ela vai fazer uma pontinha, né? Em Game of Thrones. A casa do dragão. Ah, chat, pickle, gente. Que look feio. Ela tá parecendo uma alface podre. Nossa, que saia feia. Meu Deus do céu. Ela tá meio, assim, dançarina de flamenco, só que de luto. É um cabelo lambido. Uma maquiagem. Tô esperando a maquiagem chegar. Eu e você, Jade, esperando a maquiagem chegar. Ai, gente. Olha. Tem Nipple Babies que eu não engulo. Uma delas é a Jade. Nossa. Ela exala a personalidade da Maria Joaquina, só que ela é adulta. Entendeu? Não faz sentido. A Maria Joaquina só funciona porque ela é criança. Mas, né? O que é 1.500 euros pra Jade Picall? A Maria Borges é uma modelo angolana. E ela sabe entregar um momento de passarela, né? Você vê que tem um glamour. Eu gosto quando o vestido é bem bolão, sabe? Quando tem muito volume, uma saia volumosa. Você vê que tem até um decote de costas aqui. Tem joias belíssimas. Uma cor não muito óbvia no tapete vermelho. Essa sim sabe se vestir. Aprende, Jade Picall? Olha a frente do vestido da Maria Borges. Esse vestido tá bonito, gente. E ela foi de cores muito difíceis. Um roxo metalizado. E depois botou esse verdinho bem pálido. Ela não é inocente. Maria Brás. Ou um ingresso de 1.500... Será que tinha meia? Estudante ou meia na Apple Baby? Porque não é possível. Essa Maria Brás não é a filha da Silvia Brás? Se esse tipo de vestido não funcionou nem na Kika da Archa... Maria Brás, parabéns pela autoestima. Mas, sinceramente, você realmente... Não. Você realmente achou que colocar as pulseiras lá da caixinha de joia da sua mãe... Olha, ser Apple Baby é bom pra algumas coisas. Mas não tenta forçar pra gente que isso tá bom. Porque não tá. Tá parecendo que... Olha, eu vou te dar agora uma experiência muito particular de quem mora muito no frio. Às vezes no frio, o seu cílio congela. Parece que tá tendo uma evasão de fluidos direto da sua perseguida. E aí deu um choque térmico muito grande. Um vento gelado. E aí congelou tudo. E aí deu um... Sabe o squirt? Tá horroroso! E esse decote reto? Nossa senhora! Tá parecendo uma guerreira indígena. É isso! É a mulher do jatão. A deusa do jatão. Meu Deus! Olha, eu achei que eu ia pegar leve nesse vídeo, né? Ficou com Deus. E a cara? Não mexe. Já é de mau gosto comparecer a esse evento pagando, né? Sem ser convidada. E se ela foi convidada? Meu Deus! Cai o convite da próxima. Marina Rui Barbosa. Eu gostei. Tá me lembrando uma coisa mais burlesca, né? Eu achei... Não, gente. Essa aqui entregou. Inclusive fez manchete em veículos internacionais. Ela tem uma cara blasé? Ela tem uma cara blasé. Mas ela tem uma elegância também, né? E isso ninguém tira da Ruivinha aqui também, né? Pô, baby. Não sei se eu gosto muito da atuação dela. Mas no quesito estética, a Ruivinha entregou, tá? Eu achei o corte do vestido muito elegante. E você vê que é 90% franja. Que ela tá só com o maiozinho metalizado de franja. E as franjas têm vários sentidos, ó. Aqui no busto, ela vai horizontal. Aí aqui no braço, ela cai. Se bem que em cana, agora é verão, né? Então acho que ela não passou frio. Glória a Deus. Nossa Senhora. Menina não pode ir bonita, mas não pode passar frio, né? Frio tá aqui. Que é outra estação. Completamente diferente lá no sul da França. E ela tava de calcinha. Mas você não acha que é uma calcinha? Porque ela tá com esse franjão de saia. E o sapato de stripper. Ela tá uma stripper de luxo. Gente, eu falo isso, não é desmerecendo, não. Tá muito bom esse look. Ok que a gente vai chegar no famoso lookzão lá, verde. Mas esse aqui pra mim, já tá de bom tamanho. Paris Jackson. Tá estranho, né menina? Eu não gostei. Tá uma coisa mais... Vandinha vai ao clube de strip. Que que é isso nos dedos dela? Tá parecendo um osso que ela tá usando de... De anel? Eu acho que faltou alguma coisa nas pernas. Não sei, é perna demais. Aparecendo. Mas também é vestido demais. Aí fica uma coisa desconexa. Tem essa saia... Meio Maria Antonieta, né? Com um culote de todo tamanho. Só que ela é uma gata seca. Não sei. Nossa, tá ruim demais. Kelly Rowland. Ela tá tentando reviver o Destiny's Child. Que assim, essas roupas cafona, eu gosto quando é lá, no passado. Hoje em dia, 2024, Kelly. A senhora, parabéns pela barriga. Parabéns pela comissão de frente. O cabelinho, eu não sei se eu gosto, tá? Nossa Senhora. Colado na cabeça. A saia é bonita. Eu acho que o meu problema aqui é o corte seco só pra mostrar a barriga. Se o vestido não fosse separado, tivesse subido assim, tivesse continuado esse desenho que tá aqui na lateral. É um vestido assimétrico. E aí tem isso também, né? A saia. O cos. Eu não sei. Cos da saia. Fica assimétrico também. E aí o top não tá assimétrico. É. Quando você começa a reparar nos detalhes, realmente fica ruim, né? Parece um suco de alface que joga assim. Sabe quando você tá dentro do carro? E a pessoa vai e joga um suco de alface assim no vidro e ele começa a escorrer. E aí você vê os diferentes tons de verde. É isso. Não posso falar que isso tá bom. É fake news, né? Anya Taylor-Joy. Esse foi o meu look menos preferido. Mas não quer dizer que tá ruim. Gente, eu não sei, né? As oiudas estão ganhando um charme nesse ano. Tem a Pell, a Amistone. A Pell é a Mia Goff. Eu gosto desse, tá? Mas de novo, a barriguinha eu acho que ficou deselegante aqui. Porque esse tecido imprime muito senhora, né? Eu não tô sendo pudico, não é isso. Mas eu acho que é um contraste muito grande entre a vibe assim mais senhoril. A barriguinha de fora. Aí tem a franja desfiada. Aqui, ó. Debaixo da jaqueta. No pescoço. Não, a dia tá dando uma coceira na coitada. Gosto muito do acessório de cabeça. Aí sim, deu um charme. Cumprimento da saia também não gosto. É isso. Tá uma coisa mais... Sou crente, mas também sou moderna. Eu vou dar nota 7. Esse aqui... Nossa, gente. É isso. Ela tá na dela. Não tá novinha demais pra falar que ela tá fazendo 15 anos. Mas também não tá senhoril demais pra falar que ela é a mãe da debutante. Ela é a irmã falsa amiga da família da debutante. Eu tô hiper focado em debutante, né? É porque alguém me elogiou e eu falei assim... Ah, então. Vou espremer esse conceito ao máximo. Mas, gente. A única coisa que tá viva aqui é o bocão, né? Esse aqui é o meu look menos preferido da Anya Taylor-Joy. Eu achei que eu ia elogiar a diva. Porque acho que ela tá lá por causa de Mad Max Furiosa, né? O colar, eu não sei, sabe? Tá muito no tom de pele dela e ela fica sumida. Como ela é zoiuda, aí colocaram uma maquiagem mais carregada. E aí eu concordo na decisão. Não posso falar que ela tá noiva também. Que ela tá de noiva. Porque é um vestido mais próximo da cor da pele dela. É isso. Se ela não tivesse traços muito marcantes e muito bem maquiada... Eu ia falar que ela tá igual uma assombração. Que ela tá pálida. Nossa Senhora. O batom e o olho é que deu vida. Aqui. Aqui. Ela já foi promovida, né? Pra vilã. Não tá uma vibe bem Paula Bratio. E a bicha é branca, né? Meu Deus do céu. Mas assim... Que mãe é bonita, né? É uma boca muito marcante. Nossa. Olha o ângulo que o lábio superior dela faz. O arco do cupido dela. Meu Deus. Mata um. Encostou aqui, ó. Furou o dedo da pessoa. E esse aqui, pra mim, é cana. Cana. A cor tá ótima. É um verão? É um verão. Mas... Para as branquelas de respeito, né? Você vê que tem o chapéu enorme. Que é esse aqui, ó. Ficou dois segundos exposta no sol. Já tá mais vermelho que a boca dela. A Aubrey Plaza. O Dart. Eu não sei como fala aqui. Pince do busto. Dá um ponto. Um amilo com frio. Dá outro ponto. E aí um tá pra baixo. Aí tem o ponto do busto. Gente. Quiseram fazer piada com a Aubrey Plaza, né? Olha. Tem uma ombreira no vestido. Mas também essa manga. Que era pra ser colada. E fica igual o Bruzinha de Academia de Mangalonga, sabe? Aí colocaram um torcido. Que deve ser o que usaram no cabelo dela. Porque tem uma moda agora, né? Você pega esse rolo. Enrola o cabelo nele. Pra dar caixinhos lindos. No dia seguinte. Aí acharam que seria uma boa ideia. Eu falei. Não. Enrola aqui, ó. A saia do vestido tá muito curta. A gente dá uma enrolada. Ela sobe. Eu odeio esse vestido que vai rente até o chão. Vamos então fazer só uma brincadeirinha. De jogar só a pontinha do sapato ali. Só pra fazer. Ah, tá. Não tá flutuando, não. Ela tá pisando no chão. Que que esse colácio tá solto no pescoço dela? Nossa. Parece que ela pegou as joias de titia. Saiu e nem olhou no espelho. Só foi. Aí tem, ó. A gola reta aqui do vestido. Que pavoroso. Nossa. Não valoriza ela. O cabelo de. Ai, acabei de vencer a eleição dos Estados Unidos. Nossa. Ela é tão divertida. Por que colocaram essa roupa tão feia nela? De nada com nada. Da parte de cima. Parece que ela tá só usando uma blusinha metalizada. Aí colocaram esse trem torcido. Ai, tá muito ruim. Ai, vão passar. Meu Deus. Barry Keoghan. Ai, eu... Um cosplay pobre, né? De Bridgerton. Nossa, isso eu tô falando mal. Mas é que tá tudo muito ruim. Odeio o tom da jaqueta. Odeio, odeio, odeio. É um cinza, é um azul. Que que é isso? E aí tem esse tom claro no meio de um branco. Nossa, pura água sanitária. E o preto. Olha, mas preto que piche. Ai, horrível. Bela Hadid. Aqui, ó. Cabelinho de Maria Clara faz 15 anos. Gente, eu esperava mais. Tá? É o grande comeback da nossa diva. Que ela estava ausente. Cuidando da saúde. Ela foi com a cara assim. Um nada. De maquiagem. O vestido não é lá essas coisas. Pra ela carregar só com uma cara limpa. Bela Hadid. Eu te adoro. Mas até as grandes divas erram, né? Eu odeio que o brilho do vestido tá só na parte da saia. É a parte de cima. Essa coisa meio Wanda. Gótica. Meio Wandinha. Perigótica. Ai, não gosto, gente. Não gosto, não gosto, não gosto. Não. Trazendo um pouco de Bridgerton, né? Com esse chale nos braços. O que isso tem a ver, gente? Quem vestiu ela, por favor, desvista. E saia das minhas vistas. Esse aqui, pobre. Pobre, pobre, pobre. Nossa, os peitos dela male, male, segurando. Nesse cintinho. Ai, que coisa feia. Parece uma camisola, né? Nesse tecido assim, meio mercúrio, sabe? Antes, o povo vendia termômetro com mercúrio. Aí as crianças quebravam a pontinha e falavam assim. Mãe, olha. Tô brincando com metal derretido. Jogaram... Nossa, gente. O caimento do vestido não tá bom, não. Tá horrível. Nossa, meu Deus. Eu tô sendo a pessoa mais antipática do mundo. Mas, sério. Se você estiver discordando e achar que eu tô exagerando, por favor. Me prove o contrário nos comentários. Esse aqui, gente. Dos piores. É o que menos causa estrago. A saia pavorosa do vestido, né? Tem um Pokémon que eu acho que é o Kabuto. Ela tá igual o Kabuto na saia. E essa cor pálida de areia. Nossa, gente. Que comeback é esse? Que a diva não tá entregando nada. A maquiagem sonsa, né? A Belhadide tem uma cara de sonsa, né? Mas ela tem um molho. Ela só deixou em casa. Não colocou na mala, né? Pra levar pra cana. Se não quer uma farofa, né? Não precisava se dedicar muito. Kate Blanchett. Belíssima. Ela tá vestida com aquelas toalhas grossas de jogar baralho. Onde tá com aquelas cortinas bem pesadas. Tem uns motivos, assim, de fruta, cereja. Eu gosto, tá? Botou uma calça. É farrofa mesmo, né? Não precisa se dedicar tanto. Tá chique. Assim, entregou a modelagem, né? Nessa brusa. Ah, inclusive eu queria uma igual. Esse look, gente. Dá pra comprar na Shein. Mas também dá pra falar que é coisa de rica, né? Ah, eu vou dar uma nota boa. Parabéns, Kate Blanchett. 10 de 10, tá? Ó, o Chris Hemsworth. Ele pegou praticamente a mesma roupa que ele foi no Met Gala. E agora o sapato. Tá parecendo uma bigorna. Meu Deus. Que coisa horrorosa. Nossa, ele é muito fubango, né? Ó, eu não acho bonito, tá? Nossa, eu achei pavorosa essa cor. Se tava ruim no Met Gala, por que que aqui ia tá bom? O que mais me incomoda é o sapato de bigorna. Que não tem nada a ver com esse tom pálido desse terno que ele tá usando. Parece até que a calça é de outra cor. Nossa, é muito... Ai, eu sou padrãozão, desconstruído. Olha como eu uso rosa. Meu Deus. Meu filho. Volta pra casa e bota outra roupa. Coco Rocha. Ó, tira tudo de ruim. Limpa, limpa, limpa. A Coco Rocha entrou como se ela fosse um incenso de abre caminho. Aqui nesse vídeo. Isso é o que eu esperava ver no Met Gala. Coco Rocha. Todas as mulheres Rocha entregam muita moda. Coco Rocha, Simone Rocha, a minha mãe e Cristina Rocha. Ai, gente. Esse é um dos meus looks favoritos. Leila, vamos incluir também o look da Kate Blanchett. Que ela fez um protesto genial na passarela. Em apoio à Palestina. Reparem nas cores. Não é a cor da bandeira da Palestina? Pois bem, né? Vamos acabar com a guerra? Vou pintar aqui, ó. Minha unha de branco. Vamos acabar com a guerra. É um pedido de paz. Mas, gente. Você vê que moda não é uma coisa fútil, né? Também comunica protesto. O acabamento desse look. Eu não sei se ela conseguia sentar. Mas seria uma tristeza ela sentar e tirar o formato desse vestido. Eu vejo muita gente com um discurso de tipo assim. Ai, que esses eventos de moda são uma prisão para as mulheres. Que elas não conseguem nem se mover, etc e tal. Gente. Não é uma roupa de todo dia para se usar. É como se a pessoa, tipo, não fosse lá para causar, sabe? Para causar, gente. Tem que ser coisa extrema. Ou seja, que ela vai de Babydoll e Ugbut. Lá para o tapete vermelho. Super confortável. Há momentos e momentos. Ai, gente. Vamos maneirar um pouquinho a militância, né? Nossa Senhora. Olha, eu, Breno, tenho uma opinião polêmica. 2014, que inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso. Foi um ano de auge, sabe? A gente tinha apropriação cultural nas divas pop. Eu sei que a gente desconstruiu isso. Mas, poxa, vamos construir um pouquinho. As pusquete dolls não existem mais. Porque não tem o conceito de apropriação cultural para elas. Militaram tanto que toda a carreira delas acabou. Selena Gomez fazendo apropriação cultural. Ariana Grande. Ai, a Kylie. Ai, nossa Senhora. Gente, vamos desmilitar um pouco, tá? Foi além. Pode chover aí críticas nos comentários. Mas você falar que eu estou completamente errado. Aí você vai estar mentindo não só para mim. Mas para você também, tudo bom. Isso aqui, ó. É isso que eu quero ver. Pessoas caricatas entregando moda. Gente, eu não sou muito do dourado. Mas aqui, a Cocorrocha entregou Ícaro. O mito de Ícaro. E belíssima. Nossa, como ela entrega rosto. Como ela entrega asas. Como ela entrega poses. Como ela entrega tule sem parecer barato. Que é isso também, né? Você nem vê, ó. A emenda do tule. Para dar esse efeito aqui de pena dourada. Nossa, ficou perfeito. Um dos melhores looks. Com uma domingo. Esse foi lá da workshop de como se vestir bem no tapete vermelho, né? Ele foi pensando assim, tá. Vai ser farofa? Vai. Mas eu não vou deixar de ir bonito. Ai, eu amo uma calça boca de sino num terno. E é um terno, assim, super verão. Super a ver com festival. Gosto da ousadia dos sapatos. Você vê que tem uma cordinha laranja. Nossa. E diz que ele não tem stylist, viu? Esse bom gosto todo é dele. A dica se dá milho. Estava dando meia entrada para a Tik Toker também? Só me esclarece isso. A organização do festival da Kana. A farofa da Kana. Gente, olha. Essa aqui. Ela consegue ser mais fubanga que a irmã dela. A Charles do Milho. Meu Deus. Que vestido horroroso. Foi couro de quê? Tartaruga ninja? Eu odeio esses colar e esses brincos que ficam parecendo estalactite. Nossa, que trem feio. Ah, essa menina é uma fubanga. E essa aqui? Helena Lenina. You go, girl. É isso. A Lady Gaga. Agora que ela lembrou. Lembrou não, né? Ela já tinha esquecido e vai continuar esquecendo. Ela só está vestindo o personagem de Gaga maluquinha. Se ela aparecer com isso aqui, ó. Então me surpreenderia. A Elle Fanning. Essa rendinha não me convence, gente. Não. E não é rendinha, né? É uma estampa de margarida. Isso foi na pressa, não foi? Amarraram no corpo dela. Prenderam com alfinete. Falaram assim, vai. Você é branca. Usa do seu privilégio branco. Eu gosto da maquiagem em anos 60, tá? Uma sombra bem pálida. Mas você vê que tem uma corzinha. Esse aqui? Básico, né? Ah, gente. Isso aqui é pra dar um passeio de rica no parque, né? Mas não sei se é pra andar por um tapete vermelho. A Elsa Roski. Ah, ela tem uma coisa mais pecha do Espanta Tubarões. Esse aqui eu achei, tipo... Ah, eu vou pra uma balada de ricos. Não sei se é tapete vermelho. Mas, né? De todas as fubanguis que a gente viu aqui, esse passa. Gosto do cabelão. O tupetão. A Emma Stone. Emma Rocha, né? Na tradução pro português. Pobrinha, né? Será que ela tá fazendo um method dressing? Que ela ainda tá incorporando a personagem da pobrinha? Pobres criaturas? Próximo. Próximo. Eva Green. Próximo. Eva Green. Ah, eu gosto tanto dela. Mas esse tule preto. Nesse vestido, tipo assim... Precisava da camisetinha de tule. Olha aqui, ó. Manga longa. R$17,99 na Shein. O colar é bonito. O vestido é lindo. Não precisava, tá? Dessa segunda pele. Toda cravejada. Eva Longoria. Ela tá regravando Cinderela Baiana. Porque, assim... E isso eu vejo no tapete vermelho da Premiere de Cinderela Baiana 2024. É as coisas que a Carla Pérez usava lá na época do El-Chan. Quando a TV era só chiado. Mali-mali, a gente conseguia enxergar alguma coisa. Eva Green. É Iris Van Herpen. Não quer dizer que tá bom, né? Eu vejo aqui, ó. A ref do vitral. As formas, né? As curvas da Iris Van Herpen. O rabo da gata. Já que a gente falou de curva. Me parece também a asa de borboleta, né? Mas é que é muito bagunçado no meio. E aí me deixa um pouco perdido. Porque a saia também é volumosa. E não é um volume, é óbvio, né? É difícil de usar. Pra mim, hoje é, não. Cindy Bruna. Olha, você pode ver que depois que ela passou no tapete vermelho. Eu vou até retocar meu gloss aqui, ó. Que minha boca tá apagadinha. Esse gloss eu ganhei no evento da Britney, gente. Ele é muito bom. Essa querida aqui, ó. Depois que ela passou no tapete vermelho. Já tá pregando, ó. Porque ela trouxe PUSSE para o tapete vermelho. Gente, que roupa maravilhosa. Nossa, eu quero saber quem foi que vestiu ela. Eu não tenho aqui. Mas se você souber. Olha, ela trouxe um cabelo bonito. Uma roupa bonita. Tem corte. Tem sofisticação. Tá me entendendo? A Gigi Hadid foi de modos. A GK foi lá representar, né? É farrofa, decano. Pra quê? Quem pediu? Ah, que ela tava lá com a marca de perfume. E daí? Nossa, não acho que vestiu bem. Parece que ela tá de toalha. Enrolada. Com o verniz. Grace Vanderwall. Ela tá vestindo meio paixão de Cristo, né? Tá bom também, não. Greta Gerwig. O vestido que ela usou da Margiela, gente. Pra mim, tava ótimo. Porque esses aqui ficaram bem senhoril, tá? Olha. Ai, papel crepom purinho. De luva. Pra quê, Greta? E eu assisti Frances Ra, gente. A mulher é talentosa, né? Ela fala tanto quanto um pouco. Ai, eu adoro a Greta. No cinema. No tapete vermelho, Greta. Precisa de ajuda. A Raide aqui, ó. Mi rente latino, né? A foi de rosa. Uma coisa mais chaqueira. Não é tigala. Gente, o que tá acontecendo com a Raide? Acho que esse evento tava, assim... Todo mundo ruim. Achei tão padrão pra Raide. Pra chaqueira combina, né? Que a chaqueira é básica, padrão, etc. A Raide? Poxa, é a Raide. Ah! A The Shaffer. Ela tava de copeira, né? De novela das seis. Fantasia de sex shop de copeira. Bom... Não. Esse aqui, gente... Tá vendo, né, GK? Como que se usa um vestido assim? Eu acho que esse vestido era a Armani, tá? E Nossa Senhora. Eu achei belíssimo. Você vê, olha. Parece que ela tá vestindo o rajadão da Pabllo, né? Parece que tá passando um choque, assim. Aí você olha lá pra ponta do bico do pé dela e volta. Nossa, mulherão. Aí você volta de novo. Olha, você entende quando a pessoa que tá desenhando um vestido manja do que ela tá fazendo? Olha o volume que cria em volta do quadril. O tanto que isso tá bonito. Tá escultural. E o tecido, ele não é volumoso desse tanto. Mas é o efeito do tecido. Essa querida aqui, ó. Iris Metenaere. Ela tava pra Premiere de Furiosa. Gente, eu gostei. Achei bem dragão, assim. Achei bem Schiaparelli. Será que é Schiaparelli? Grande chance, né? Tem um preto com dourado. Isso é tão Schiaparelli. Achei bonito. Nossa, bem bonito. Nada óbvio. Essa se entregou momentos. Jenny Fonda. Minha diva, né? Foi de Senhora do Bingo. Pronta pra levar todos os prêmios da cartela. Eu só acho que o sapato devia ser dourado. Fora isso, tá linda. A Joey King. Gente, que vestido horroroso. Gosto que ela quis representar a Iemanjá. Não gosto da execução da ideia. Esse corsé. Esse cor selado no vestido. Com essa saia meio molhada. E aí é uma transparência que não é transparente. Aí deixa a pele dela com cor de cocô. Sabe? De gorfo de neném. E esse? Meu Deus. Olha o cabelinho de Shih Tzu. Quando acabou de voltar do banho. Esse amarelo. Nada a ver. Gosto da luva. A luva eu amei. E só. Vamos parar por aqui, né? A mãe. Lily Vanderwood. Se ela não fosse chique de berço. Eu ia falar que tá básica. Mas, né? Isso é quiet luxury. A Kelly Rowland. Que teve treta lá do segurança. Esse tá melhor. Mas o cabelinho ainda não me convenceu. As joias. Tá bonita. Se bem que agora quando eu olho o vestido aqui, ó. É pano de rave, né? E ele tem uma coisa meio flor. Que desemboca assim. É uma saia comprida. Ai, gente. Não. Se esse vestido fosse curto. É a Chloe. Indo lá no pagode procurar um marido. Ai, não gostei. DJ Suhu Suju Park. É uma modelo coreana. Gente. Eu quero muito ir pra Coreia. Eu amei o cabelo azul no tapete vermelho. O vestido assimétrico. Mas com uma ousadia. E ele brinca com pedraria. É Gucci isso? Que eu tô vendo aqui. Acho que é um GG. Isso aqui é chique. Nossa. Eu gosto de coisas que você olha e fala. Meu Deus. Alterou a química do meu cérebro. A Lívia. De N. É um gênio, né? Cosplay de Jasmine do Aladim. Tá horrível isso aqui. E era uma calça, tá? Essa coisa horrorosa aqui. Esse rosa pálido. Era uma calça. Esse cabelo. Horrível. As pulseiras. Mas que ela tá usando lata dourada. De acessório. Meu Deus. E esse aqui era publi, ó. Esse vestido básico. Mas como era publi pras joias. Ela parecia que o vestido ia cair a qualquer momento. Mas era só pra mostrar o anel. Gosto que ela foi toda básica. Colocou um oclão. Esse aqui me vende melhor. Margaret Colley. Básica 1. Básica 2. Esse aqui tá mais cafona com esse chapelão. Putz. Eu acho que ela errou o evento. Marina Rui Barbosa, gente. Esse aqui é o menos preferido pra mim, tá? É uma coisa mais... Ai, sou vintage. Mas eu gosto. Se não tivesse o laço, eu ia odiar. É porque eu não gosto desses vestidos partidos, sabe? Essas coisas meio bicolor. Mas é um brilho, né? Uma lantejoula. Eu... Né? Tem que passar um pano. Mãezinha, né? Me sorri. A marca. Me sorri. Ela foi de verde. Um vestido metalizado. Líquido. E ela conseguiu ser... Uma das mais comentadas do tapete vermelho. Por quê? Vamos lá. Tapete de Le Farrofé do Cannes. É vestido bolo, né? Vamos lá. É uma cauda gigantesca. Uma enormidade de volume no quadril. Mas é um busto. Tão bem desenhado. Olha, os peitão dela amassado. Gente, ela tava parecendo uma flor. Nossa, maravilhoso. Esse aqui... Nossa, eu usei algo parecido na festa da Nina Seacres. Amarrei um laço. Gente, não é óbvio. Gostei, tá? Foi a grande diva desse festival. Essa aqui... Eu não sei se o nome dela é esse mesmo. Porque eu procurei pra confirmar e não achei. Eu queria mais fotos. Nossa, ela tava uma entidade aqui. Não. Só por esse busto. E assim, o vestido mistura com a cauda do braço. Nossa, bonito demais. Meryl Streep. Foi pra lá só pra jogar um bingo mesmo. Aí que ela falou assim... Ai, tem que sair. Beleza, vou amarrar o lençol. Mas a mãe pode, né? A Michelle Yeoh. Acho que eu vi ela bem vestida uma vez na vida. Não foi hoje. Esse aqui eu gosto. Aí eu gostei. O colar belíssimo. Dá uma equilibrada, né? Com o vestido que é básico. É quase uma gola rolê. Só que desce pra um vestido. A Naomi, gente, eu acho que ela já tá querendo aposentar até dos tapetes vermelhos, sabia? Porque isso, pra mim, é sacola de compra. Será que ela é sacola de compra de loja de lingerie? Que tem, assim, uma sedução na sacola. Que tem um pouco de transparência. É isso. Eu odeio que a transparência comece logo abaixo do imbigo dela. O cabelo, daqui pra cima, perfeita. Daqui pra baixo, não. Esse aqui, eu gosto da jaqueta e eu gosto da saia. Os dois juntos, aí já é outra história. Eu vejo aqui uma coisa mais Glória Maria. Acho que é o cabelo com umas luzes, né? Mas eu não gosto do efeito fantasma do cinto, né? Ele tá amarrando o quê? Ele dá a volta aonde? O que ele tem a ver com esse vestido? O que ele tem a ver com esse corte reto na saia do vestido? Em cima e embaixo? É uma saída de praia, né? Parece que ela tá enforcada saindo da praia. Natalie Emanuel. A gente vai estar achando que é algum evento da coroa britânica. Pra ir toda modesta desse jeito. Meu Deus, que coisa horrível. Nick Jonas. Que isso? É a roupa da Poli que ele tava usando? Meu Deus. E é um coro de avestruz, né? Olha, por não ser óbvio, eu gosto, tá? Parabéns, Raí. É isso aí. Não vou te criticar. Por mais homens com roupas menos óbvias no tapete vermelho. Essa aqui, ó. A Raudá. Eu acho que ela é modelo. Gente. Ela e a Cocorrocha. Será que... Ai... Ah, podia ter um sobrenome Rocha, né? Ela soube entregar a moda modesta Glamour. Selena. Gostei. Foi elegante. A Selena não entrega moda, né? Mas entrega bem vestida. E é isso que importou nesse tapete vermelho. Essa roupinha aqui eu amei, gente. Nossa, é bem Patrícia, né? A bolsinha sem alça. Pra mostrar que ela é ocupada. Toda de branquinho. Amei, amei, amei. Pra encostar na baba fedena. Vai ficar verde esse vestido só de chegar perto do bene blanco. Esse aqui é pra mostrar que ela é latina de berço, sim. E diz que ela foi aplaudida por nove minutos lá em Cana. Rafa Kalimann. Olha, parece... Já viu o natô? Que é aquela soja fermentada. Que traz um monte de baba, assim. Misturaram natô e café. Enrolaram natô na parte de cima do vestido. E jogaram café. Pra ele ir trocando de cor, assim, aos pouquinhos. Meu Deus, me explica o que a Rafa Kalimann tava fazendo lá. Diz que era uma publi, ó. A influenciadora, Rafa Kalimann, esteve em Cana. Pela segunda vez ao lado de uma empresa de bebidas. Que é uma das principais patrocinadoras da premiação. Essa empresa de bebida tem dívida de jogo? E esse outro vestido aqui, gente? Meu Deus, Rafa... Que coisa feia... Uai, a Maya Mazafera tava com o mesmo vestido da Gigi Hadid? Eu gosto que tem uma informação de moda, né? Tem uma meia calça branca, que é um grande hit. Eu acho que o que me incomoda é a rosa, sabe? O da Gigi não dava pra ver direito. É um vestido bonito, se não tivesse a rosa. Gosto da luva, gosto do detalhe aqui, ó. Mais camisetinha de ir pra academia. Vem com uma manga bem dramática, caída. Gosto desse vestido que faz um balonê na frente e amarra tudo atrás. Parece um vestido de coque, né? De rabo de cavalo, desculpa. Não, trouxe uma informação de moda aqui, ó. No batom, é... Ela nasceu agora e veio brigando grande. Olha, a Teyana Taylor é cafona. Meu Deus, eu nunca vi ela bem vestida. Ela trouxe Agostinho Carrara Riones. Alma Thurman. Chiquérrima. Nossa, chiquérrima. A Victoria Justice. Se tivesse continuado no esquecimento, né? Porque pra voltar e usar uma roupa feia dessa... A Viola. Aqui, Jesus tocou na terra. E no que ele tocou, surgiu a Viola. Belíssima. A Winnie Harlow, eu não gostei do tom do vestido. Acho que ficou muito apagado nela. Mas a bicha é belíssima. Eu não sei falar o nome dela. E se... Que ela é francesa. Gente, new look. Ano 50. Belíssima. E ela foi numa vibe completamente diferente depois. Mas ainda assim, belíssima. E pra terminar, Zoe Saldana. Um presente no tapete vermelho do festival Farrofé do Cana. Toda amarrada nessa cor que não é um rosa, não é um vermelho. É pálido. Não traz alegria. Em cima de um vestido tubinho preto. Mas é talentosa, né? É isso que importa, gente. Porque assim, beleza de look ela não entregou. Só de rosto. Nossa, eu peguei muito pesado, né? Meu Deus do céu. Desculpa. Olha, eu recomendo. Agora não mais, né? Mas assista esse vídeo com o incenso do lado, tá? Porque a energia tá pesada nesse tapete vermelho. No mais, quero saber se você acha que eu peguei pesado, tá? Muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto